Quem é a princesa? Quem é a coisa mais linda desse mundo? Quem é a coisa linda do pai? Fala pra mim quem é a coisa mais cheirosa? A coisa mais novinha da casa? Fala pra mim quem é. Mano, é o seguinte. Hoje, rapaziada, eu vou mostrar a Zoe. Mano, pra Sky. Vamos ver se ela vai ser amiga. E também pra Mona Lisa, rapaziada. Porque eu acho que a Mona Lisa é um pouquinho mais agressiva. O Gui fala que ela é um pouco mais manhosa, mas eu não sei. Eu não sei, na verdade, as duas. A Sky briga com a Mona Lisa e a Mona Lisa briga com a Sky. Agora eu não sei com quem a Zoe vai se dar melhor, tá ligado? Não sei se ela vai ser amigas ou se... Mano, se bater num filhotinho. Ó, o bagulho vai ser louco. Ó, o tamanho dela é perto da Mona Lisa também. Ela é maior que a Mona Lisa. Ele é filhote e é maior que a Mona Lisa. Verdade. É, você é boba, né? Olha, lambeu a tela. Lambeu o povo de casa. Lambeu o povo que tá assistindo o vídeo. Minha neném, seguinte. Hoje você vai conhecer a família de cachorro que tem nessa casa. Mano, esse cachorro não palha. Ele é ligado 220. Meu Deus. Eu quero ver a cara dela, porque ela nunca viu um cachorro na vida, né? Não. Nunca, ela nem sabe quem é um cachorro. Ela não sabe nem quem é cachorro. Então, ela vai lá e vai falar, que isso? Que isso? Que espécie é você? Mano, vamos descer. Mano, olha a lambida que ela tá dando na tela. Tá tudo babado. Vamos descer? Sky. Oh, Sky. Usoi, você vai conhecer a Sky. A Sky tá lá embaixo, será? Eu acho que tá. Mas eu levaria ela no colo, hein? Eu também. Rapaziada, ela não sabe andar muito de coleira. É a primeira vez que eu tô tentando andar de coleira com ela. Ela não... Chama, fala, vamos? Bora. Vamos. Desce. Aí, ó. É no momento dela. Ela ainda não sabe andar de coleira. É a primeira vez que ela tá andando. Tem bebê? Tem bebê, tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro. Aí, pô. Eu tô com medo, na verdade, de ela bater de frente com o cachorrão. Então, vamos. Ah, tô parecendo cachorro de madame. Vem, Zoe, vem. Olha ela lá. Olha ela lá. Olha a Mona Lisa ali. Olha. Ó, vamos ver se ela vai estranhar. Mona Lisa. Você se controla, Mona Lisa. Esse aqui é o encontro, rapaziada. Vem. Vem, Zoe. Vem, Zoe. Vem, Zoe. Não, por que não? Vamos comprar de mão. É agora. Ela tá tipo, que espécie de humano é esse? Baixinho. Vou deixar ela na coleira que eu acho que é mais da hora, pai. Porque senão a Mona Lisa vai querer voar. Porque ela vai cadastrar aí em cima aqui. Por que ela tá lá em cima? Ah, entendi. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aí, conheceu. É agora, rapaziada. Deixa aí. Nossa, a Mona Lisa tá andando ela. Meu Deus. Vamos lá, Mona Lisa. Que isso? Que, mana? Amiguinha. Toma, 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 toma na cara. Toma outro, toma outro. Toma um pisapé. Tá bom, ô banho? Azui, Azui. Celosa. Ela tá, tipo... Ela não tá entendendo. De que que tá acontecendo? O Raja, quem é atrás? Aqui é atrás. Será que eu solto ou será que eu deixo? Eu acho que eu vou soltar, né? Eu acho que soltaria pra ver. Vou soltar, ó. Azui. Se fosse pra brigar, a gente ia brigar. Ah, sim. Ela dá uma mordidinha na Azui. A Azui, ela tá tentando entender qual que é a espécie da Mona Lisa. Olha lá. Olha lá. Voltei, soltei. Corre, cara da Mona Lisa. Olha, mana. Nossa, fez a minha espécie. Oi, Moana. Cadê? Olha, Londra. Cadê? Cadê aqui, Az? Olha lá, Azui. Olha lá. Meu Deus. Eita. Olha lá. Eita. Vai, vai com a Azui. É a Azui, uma nova amiguinha. Deixa eu fazer carinho, né? Ela cresceu, né? É. Ela cresceu, mano. Ela cresce a cada dois dias. Olha lá. Olha o pulinho. A Mona Lisa e a bolinha dela, mano. A Azui, rapaziada, não tá entendendo nada. Ela, tipo, acho que nunca nem viu um outro cachorro na vida. Nunca brincou, tá ligado? O melhor é ela seguindo a Mona Lisa e a Mona Lisa querendo ir embora. Ela não quer brincar comigo, não? Vem, mano. Eu tô com medo da Azui pegar a bola e a Mona Lisa... Fica com ciúmes. Tá louco? Você vai pegar a minha bola, tio? Mordei ela. Azui. Olha o que ela pula. Ela anda só titana. Ela anda pulando assim, igual só titão. E aí, Azui? Vai lá. Joga para as duas correias. A Azui, ela não sabe muito o que é a... Ela tá bobinha, né? Por que ela foi correr atrás da bola? Vou correr também, então. E aí, mano? Ela tem uma cara de tão bobinha, mano. Cadê? 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 E essa camiseta dela ali, a coleirinha ficou tão bonita. Ficou bonitinha, né? Uhum. Vai mostrar se ela brinca, se ela... Corre. Então, corre da bola. Ah, Sky, tá aqui? Tá. Tá enciado. Coitado. Só quando tem... Tem... Faz amizade, vai. Faz amizade, vai brincar na rua, vai. Dois. Ah, tá mijando. Tá mijando. Tá mijando. Tá mijando. Tá mijando. O bom é que ela mide na grama, né? É mesmo, né? É, você viu? Você acostumou na sua casa, é isso? Acostumou na casa da minha mãe. Sky! Mano, vamos achar a Sky aqui, o Gui. É porque ciumenta. É, ela fica. É. Tipo, parece que a Sky é dona da casa. Então, se começa a ter uma cachorra, ela quer meio que brigar. E do dobro, né? Ah, o bom é que elas duas viraram peixe já, mano. Não, se deu bem. Olha lá, tipo, ela tá tipo, e aí? As oito é um pé atrás. A Zarina nunca nem viu um cachorro na vida. Sério? Aham. Ela é de bobinha, hein? Ela não sabe. Ela só é grande. Tipo, ela é maior que a Mona Lisa, mas ela é... Ela vai ficar um triplo da Mona Lisa. Vai ficar muito grande. Será que eu posso chegar perto? Olha o tamanho da boca da sua cachorra aí. A minha mãe, né? Joy, vamos conhecer a Sky? Vamos ver se a gente acha. A Sky, meu Deus do céu. Oxi. Nossa, que potinho de água grande, né? A Zarina tá falando, nossa, mas a gente pode beber nesse potão? Olha ela aí, ó. Olha que você tá ensinando, ó. Isso aí. Olha lá como que as influenciam, os amigos, né? Influencia, né? O que é a Zarina, ó? Ah, rapaziada. A Zarina tá entendendo nada. Né, Mona? Mostra pra ela como que vive uma vida. Olha a mania. Olha a carinha dela, Didi. Ogra. E ela sabe como funciona o sistema. Só que a Mona Lisa, ela só parece ser brutona. Só que ela é muito manhosa. Vixi, esse cachorro é bravo, mano. Esse cachorro é bravo. Olha lá. Olha o jeito que ela é. Olha o jeito que a Mona Lisa é. Olha o jeito que vem. Olha o jeito que vem. Ah, coitona, gostosa. Por que não é, Paulo? Essa daqui gosta, hein? Isso é brutoso, é brutoso, é brutoso, é brutoso. Nooo. Ai, que coisa gostosa. Nossa, limpecide. Tomou uma banhe de limpecide? Tem, a ducha tá funcionando, a ducha? Ah, tá. Mano, olha o que fizeram com o boto. Do nada. Do nada. Até a vizinha tá olhando lá em cima. A vizinha olhando lá em cima. Olha lá correndo. Olha lá correndo. Mano, eu acho que a amizade delas deu bom, hein, Gui? Deu bom, mano. Deu bom, hein? Eu acho que a gente tem que deixar pelo menos uma horinha as duas, tipo, aí perdidas e daí elas viram a best friend mesmo. Sim, eu vou deixar ela solta. Eu pensei que a Monalisa ia ficar com ciúmes me morder. Cadê a Sky? A Sky que vai ficar com ciúmes. Eu vou, eu vou achar a Sky. A Sky que vai ficar com ciúmes. Rapaziada, eu vou achar a Sky, mano. Vamos ver qual que vai ser a reação da Sky. Zoe, Zoe, você gostou? Mano, olha o puto. Ô, Bruno. Rapaziada, a Zoe não sai de trás da Monalisa. Ó, fica vendo, ó. A Mona tá tipo assim, mano, sai fora. Deixa eu andar. E olha quem chegou, a Sky. Ó, como ela vem, no colo. Olha lá, ela tá latindo, mano. Tadinha. Ó, Zoe, ó, Zoe, é a primeira vez que ela latiu. Vamos colocar ela no chão? A Sky, ela se tocou com a mandoar a bandeira. Vamos embora, quer ver, ó. Sky, fica aqui. Cuidado, cuidado. Cuidado que a Sky é braba. Ela só se finge, não. Ela... Ai, o beijo! Beijo na linga. Zoe, essa aqui é a dona da casa, essa aqui, ó. Essa aqui é uma cachorra. A fia do patrão. É. Não vai virar cachorra, gente. Boche! Boche! Bololo, comece o bololo. Eita, isso! Eita, 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 eita! Meu Deus! Pega a Zoe, pega a Zoe! A Zoe não sabe que isso acontece. Que que é isso, gente? Humanos? Obrigado. Meu Deus! A Sky é a dona da casa, entendeu? Rapaziada, você viu como a Sky... A Sky é a dominante da casa, tá ligado? Ela tem um pouco de ciúmes. E a minha bruta monte fica no colo. Pode tomar nos oi. Você tem que bater. Ô, ô, eu tô de pelo que ela pegou. Nossa, isso aqui... Ô, Zoe, vem cá, vem. Que o pai protege-se. Vou tirar, mano. Mano, dá um... Vem, vem, vem. A Zoe pensa que a brincadeira tá latindo. E daí, Léo, o que vai dar aqui? Não sei. Ô, Sky. Acho que a Sky não vai morder ela, porque ela é filhote. Ela é neném, ó. Acho que os cachorros não brigam com filhote. Mas, peraí, que ela... Ó, vem, Sky, aqui, ó. Ai, meu Deus. Vem, Sky! É que a Sky é meio que, ó, ela é bipolar. Ela não se sente como um animal, a Sky. Ela tá acima dos animais. Ela é muito inteligente pra ser um animal. Ela é muito inteligente, isso. Nossa, deu uma rapada na cara da Zoe. Tipo, você é quem tá nesse game. E a Zoe quer conhecê-la. Pega ela. A Zoe vai atrás. Ah, que legal. Ela atrás. Mas, então, como que ela fica pra ela com a mão da lista, ela não fica com a Zoe, né? É que a Zoe é grande. Ela é tão inteligente que ela sabe com o outro filhote. A boca da Zoe é engasada, né? Olha o tamanho, parece que vai até aqui. Mano, a Zoe fica atrás dela. Mano, vamos ver se a Sky vai fazer amizade com a Zoe. A Mona Lisa é mais fácil fazer amizade, né? A gente viu que a Mona Lisa, ela já enturmou mais. Mas a Sky, ela é muito inteligente. Olha, a Zoe, ela parece... Eu, boba. Ó. Como que é que eu tô correndo atrás? Pegou? Ela. Não, não, porque a Sky, ela fica assim, ó. E a Mona tá quietinha, ela fica, eu vou te pegar, eu vou te pegar. E a Mona tá quieta, mano. Aí eu tenho que ficar, Sky, sai perto. Porque a Mona Lisa fica bobinha, tadinha, ó. É idiota. Idiota. Mano, foi o encontro... Dos três. Dos três até. Vamos mandar chuva, o segundo e o novo. Olha a cara boba. Olha que boba. Olha a cara. Mano, olha a cara de boba. É o neném, né? Zoe. Zoe. Cadê esse cara? Já vazou? Vem cá, vem. Esse cara já vazou. Ai, que língua, mãe. E essa língua aqui, né? Ela latiu pela primeira vez, velho. Latiu, você viu? Ela... É, ela foi pai ou mãe, será? Né, Sônia? Sai daí, vai curar meu colchão. Vai, ó, mãe. Vai, ó. Esse negócio de cachorro é legal, né? O negócio de você não quer parar de mexer com eles, né? Fazer um reconhecimento. Cheirou um fiote. Ixi, Maria. Ixi, aqui é a complementar. É a mesma coisa que eu tava fazendo. Você tá bom? Não, não. Foi só os olhos. Ele é, porra. Ele é, porra. Esses caras. Ô, você tá bom? Ô. Ô, você tá bom? É, porra. Aí, eu tô com o ser humano. Opa, bom. Ai, que bonitinho. Léo, eu fiz um muito legal pra nós. Amo, né? Nós dois levar as duas cachorro pro shopping. Ver qual que chama mais a atenção, mano. A Zoe ou a Mona Lisa? Porque, mano, a Mona Lisa... Ah, ela é muito carinhosa. Não, mas todo mundo falou assim... Pode? Ah, entendi. Pode? Mano, vai parar o shopping essas duas cachorras, mano. Vai mesmo. Uma vez eu fui com a coruja no shopping, mano. Parou. Parou o shopping. Vai, vinha. Bebe também, você pode. Vai, vai, vai. Você pode também, Zoe. O focinho dela é pra isso. Foi um bico. É um snorkel que ela tem. Ela tá quase. Ela tá quase. Mano, sabe uma coisa que eu queria fazer com ela também? É. Depois de colocar na piscina. Pra ver se ela vai saber nadar. Mano. Meu Deus. O quê? Ela rosnou. Ela rosnou? Ela quase avançou no meu rosto. Lógico que não. O quê? Ela acabou de aprender. Eu? O quê? Ela aprendeu com a Sky. Pode aprender a aprender? Ela aprendeu com a Sky agora. Tadinha, amor. Fale nada. O que é isso que ela fica? Mãe, eu juro. Léo, não tô mentindo. Eu coloquei ela aqui e ela faz... Pega ela no colchão. Esse aqui também. Pega ela. Essa moleza também quer um carinho. Ela parece um chumbo, Mona Lisa. Parece uma bateria muda. Vem aqui. Cala a vida. Vem aqui, minha filha. Quarta, mano. Vamos deitar no colchão. Ela é compacta. Pula por cima aqui, Zoe. Vem, Zoe. Vem. É muita teigosidade, né, mano? Olha isso. Zoe. O que é? Pegou? Mano, ela... Deixa a língua aqui. Deixa. Deixa a língua aqui. Paca a mãe, dá. Dá essa língua aqui. Dá essa língua aqui. Ela ligou pra caçar. Ai. Fala pra ele. Olha lá. Morde aí, safado. Ai, que ligou. Eu tô com o pedaio, amor. Porque a gente alcançou pra mim. É verdade, ela não segura a língua dela. Ela não se ligura. Você pega, ela fica segurada. É fino, velho. É fininho. Se pegar na moça, arranca. Então é pra jogar na piscina? Não, agora não. Não, pelo amor de Deus. Ela não sabe nem sair. Tadinha. Ai, que cachorro. Pode ter que dormir um dia com ela aí. Então. Então. Tá na hora, né? Ó. Vamos lá. Ó. Cacha, a gente alerta. Ela já tá se tomando decisões sozinha. É, já, já. Ó, eu sei da minha vida. Ela já viu o que o cachorro faz. E vai fazer igual. Tá fazendo igual. Já tá aprendendo esse cachorro. Nunca tinha visto um cachorro. Nunca tinha visto um cachorro. Rapaziada, de verdade mesmo. O encontro dos cachorros aqui em casa me surpreendeu, mano. Ó, ela tá seguindo. Tipo... Aonde que a Mona Lisa tá indo? Ela tá indo atrás, ó. Foi. Foi embora. A Mona Lisa tá tipo andando e a Zoe tá indo atrás. A Zoe nunca viu um outro cachorro na vida, rapaziada. É a primeira... Primeira amizade que ela teve foi com a Mona Lisa. E depois já foi com a Sky. Que a Sky já brigou com a Mona Lisa. Porque, mano, a Sky, ela é a predominante na casa. Só que a Mona Lisa também não é boba. É. A Sky, mano, ela arrepia inteira assim, ó. E começa... E tipo, vai pra dar briga. Você viu que quase deu, né? Mas ainda bem que eu peguei a Mona Lisa. Porque senão, olha... E eu tinha... Eu tenho esse medo com a Zoe. Porque ela é filhote. Vai saber se a Sky estranha ela, tá ligado? Mas eu achei que não. Eu achei que na hora que ela chegou, ela já deu um beijinho assim, ó. Cachorro grande não morde filhote. Sabia dessa? Não. Pode ser. Você pode pegar o rambinho. Inclusive, acho que tinha que mostrar pro rambinho. Mas você pode colocar o rambinho, ela. O rambinho não morde cachorro filhote. Tipo, o cachorro tem essa conexão aí que não morde. Não morde. Vamos ver, então. Vamos jogar ela lá. Vamos jogar lá. Vamos jogar no rambinho e vamos ver o que acontece. Oi, Sky. Olha como ela veio. Olha como ela veio toda arrepiada. Fui mostrar as oi pra Sky e deu um beijo. Na hora que chegou o pernambunalismo, treteiro. Sério? Aham. Sky. Ela tá toda arrepiada. Sky. Ai. A Sky tem vida própria, né? Ela te chama. Foda-se. Sky. E aí? Chegou? Vai. Tem. Sério? Ô, rei. Faz o seguinte. Chama a Zoe pra perto de você pra ver se ela vai ficar com ciúmes. Quem é Zoe? Ó, tá vendo? Quem é Zoe? Que a Sky, rapaziada, ela obedece muito o Renato. Ela é boba. Ela é boba. Ela tá correndo atrás da Sky. E aí, Zoe? Gostou? De conhecer novos cachorros? Hum? Mano, a Zoe não vai dar paz pra Sky e pra Monalisa até... Fazer um carinho na Zoe e a Sky vem em cima. Oi, tá aí. É bem rica. É isso então, rapaziadinha. Se você gostou desse vídeo, mano, do encontro da Zoe com a Sky e a Monalisa, já deixa muito like. E eu vou fazer, mano, sabe o quê? Vou colocar, mano, na jaula do Rambinho. Vamos ver se a sua teoria de o Rambinho não morder filhote é válida ou se, mano, ele vai estranhar. Eu acho que não estranha não. Eu acho que ele vai querer brincar e ele é patudo, gigante, ele vai... Ele vai machucar. Ele vai brincar e toma. Vai, pô. Mano, de verdade mesmo, eu vou levar a Zoe. Mas eu vou levar com segurança, né? Eu vou levar na coleira. E o Rambinho é amordaçado. E o Rambinho com a mordida na focinheira. E sabe o que eu vou fazer? Mostrar a primeira do lado de fora da grade. Primeiro uma foto da Zoe. Isso, ó. Pois é. Não é comida. Vou falar do Rambinho que ele pega tudo que se mexe, né? Hã? O Rambinho morde tudo que se mexe. É. Isso que é o foda. E ela se mexe pra caramba. Qualquer coisa que você mexer, ele vai destruir. Ih, a Zoe. Ela se mexe pra caralho. Ela pula, né, muito. É. É isso, rapaziada. Vamos ver se eu vou gravar esse vídeo hoje ou se eu vou deixar esse... Ou se eu faço o enterro da Zoe amanhã. Hoje ou amanhã eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já não deixa o like. Valeu, falou aí. Fui.